Acompanhado de um advogado oficial reformado da reserva, Clóvis de Souza Silva, de 62 anos, chegou à delegacia às 8h40 da manhã. Assim que o suspeito desceu do carro, esse homem tentou atrapalhar o trabalho da nossa equipe. Amigo, peraí, 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 deixa só, ele vai fazer de todo jeito. De jeito, você não pode atrapalhar o trabalho dele. Advogadas da Associação de Oficiais da Polícia e do Corpo de Bombeiros de Goiás também acompanharam a apresentação do coronel reformado. Ele é suspeito de atirar e matar o engenheiro Erceli Miguel Pinto, de 49 anos. O crime aconteceu na manhã do último sábado na porta da casa do engenheiro, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Erceli foi atingido com um tiro no pescoço e morreu na hora. Ele alegou que após efetuar o disparo e a vítima ser atingida, ele saiu andando a esmo por Goiânia. Alegou, inclusive, que foi parar no Pado Pelágio, no terminal do Pado Pelágio, a pé, e naquela região teria descartado, jogado fora essa arma em uma chácara. Alegou também que sempre andava armado, por ser um militar reformado, e que sacou a arma para atirar para cima e acabou acertando no pescoço da vítima. Segundo testemunhas, antes de ser morto, a vítima e o suspeito discutiram. Na noite do dia em que o crime aconteceu, o coronel reformado da Polícia Militar de Goiás procurou a corregedoria da PM, acompanhado de uma advogada, e confessou ter atirado contra o engenheiro. Segundo o coronel, ele e a vítima tinham uma desavença. O oficial reformado confessou que atirou na vítima depois que os dois brigaram. O coronel não foi preso e só se apresentou na delegacia na manhã dessa segunda-feira. Do tempo que chegou aqui na delegacia e que foi embora, foi mais ou menos uma hora e meia. Já o depoimento do coronel foi cerca de 20 minutos. Assim como na chegada, na saída, o coronel reformado da Polícia Militar de Goiás decidiu também sair sem falar com a imprensa. Já para o delegado, o coronel contou que matou o engenheiro por causa de uma obra que ele havia contratado e que o engenheiro não havia terminado. Quando ele o encontrou, a vítima, o Erceli, cobrou quanto vai executar a obra e o Erceli teria dito que quando tivesse condição ia terminar. E aí sim eles passaram a discutir, alegou que a vítima o agrediu verbalmente e fisicamente com um empurrão. Foi a história que ele contou. Agora, os detalhes, se realmente aconteceu dessa forma, se não, se foi um encontro por acaso, se ele foi premeditadamente para encontrá-lo. Isso nós vamos apurar agora, ouvindo testemunhas, buscando câmeras de segurança na região. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, o CREA, divulgou nas redes sociais uma nota lamentando a morte do engenheiro. Segundo amigos e familiares, Erceli era do interior do estado, mas foi em Aparecida de Goiânia que ele conseguiu vencer na vida. Querido por todos, o assassinato do engenheiro chocou amigos e vizinhos. Erceli foi enterrado no domingo em um cemitério de Aparecida de Goiânia. Ele deixou mulher e dois filhos. A polícia agora vai ouvir familiares e testemunhas do caso.